O que é o Senhor? É, mas em teus olhos são meu gostinho, meu pé Quero te ver, em teus braços são presos de amor Enquanto eu tenho que ver Como eu te quero Você é minha cura, me faz essa loucura Não vejo nem o final Pedi-me, é obrigado, meu amor E faça o meu carnaval Onde você for, eu vou Sou do seu lado Sou do seu amigo Sou do seu amigo Sou apaixonado Vem, 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 amor Onde você for, eu vou Sou do seu lado Tudo me lembra você Sou apaixonado